O que é que tu acha da Prefeitura de Campina Grande trazer Nelson Mandela para cantar aqui no Parque do Povo, dois finais de semana? É ótimo porque Campina Grande merece, gente. Você conhece algum sucesso de Nelson Mandela? Conheço um pouco. Um pouquinho, né? É, um pouquinho. Uau, e ele vem, é? Vem, sim. Não sabia não, quando? Vem agora no São João, no maior São João do mundo. Nossa! Você vai prestigiar o Nelson Cantando? Você conhece algum sucesso de Nelson Mandela? Não, não conheço nenhum. Mas já dançou alguma música assim ao som dele, né? Claro! É uma atração, né, para o público que canta nesse, né? Mas você conhece alguma música dele, não? Não, nenhuma música eu não conheço. Mas já ouviu falar, né? Já ouviu falar, é. Deve ter pelo menos dançado alguma música de Nelson Mandela. Não, ainda não sei lá, mas no São João, se Deus quiser, a gente arrepia. Você andaria ao lado de um transeúnte no meio da rua? Com certeza. Com certeza, mas faria o que ele faz? Não. De maneira nenhuma. Não andaria por quê? Por, não, não dá certo não. O senhor andaria ao lado de um transeúnte no meio da rua? Não, eu sempre ando pela calçada. O que é isso? Você se casaria com alguém do sexo oposto? Não, de maneira alguma. Não. Não, e você? Também não. Não se casaria com alguém do sexo oposto? Mas eu ainda não imaginei em tomar tratamento não, sabe? Mas tu se casaria com alguém do sexo oposto? De forma alguma, negativa. Eu tenho minha mulher em casa, né? Eu não sou um encachorrado, não andei. Negócio de cabaré, não. O que é que você acha dos heterossexuais aqui na Paraíba? Rapaz, como se diz, cada um quer verbo de... Gosta de verbo da sua maneira, né? E eu conto isso aí, eu não discordo, nem concordo. Você tem alguma coisa contra os heterossexuais? Tem muita. Você tem? Eu não, eu acho que cada pessoa vive, que é da maneira que quer. Acabar com isso, que isso não presta aqui, Que o carnaval daqui é muito derrubado. O que é que você acha dos heterossexuais aqui na Paraíba? Ah, foi tudo isso. Aí. Você tem alguma coisa contra os heterossexuais? Na minha opinião, eu acho horror. Rapaz, eu não tenho nada a ver não, viu? Não sei informar não. O meu negócio é mulher, viu? Eu gosto de uma mulher. E agora? Você é heterossexual? Não, mas eu penso alguém que é bissexual. Na tua família tem algum heterossexual? Não. Tu é? Também não. Você é heterossexual? Não. Pra Deus, na sua família tem algum? Também não. Você é? Não. Não é? Tem certeza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri